Com o início do período chuvoso, é comum que haja um aumento dos casos de dengue, uma vez que o mosquito Aedes aegypti se reproduz em água parada. Com isso, a coordenação do controle da dengue de Sete Lagoas fortalece o cronograma de ações, que inclusive envolve vários setores da prefeitura, como obras, codesel, sai, epidemiologia e meio ambiente. A cooperação da população continua sendo fundamental para o sucesso de todo esse trabalho. As equipes do controle da dengue realizam constantemente mutirões de limpeza em diversas regiões, com manejo ambiental e retirada de inservíveis. Além disso, os agentes visitam domicílios, estabelecimentos comerciais e empresas passando orientações e fazendo levantamentos sobre a situação de cada região da cidade. Na segunda quinzena deste mês, a prefeitura vai realizar o levantamento geral da cidade. Essa ação é programada pelo Ministério da Saúde e tem como principal objetivo direcionar as ações de combate a doenças como dengue, chikungunya e o zika vírus. A última mostragem, realizada em abril, indicou a infestação do mosquito em 1,9% dos domicílios, sendo que o preconizado pelo governo federal é menos de 1%. Essa classificação já coloca Sete Lagoas em situação de médio risco para uma epidemia. E continua o atendimento às denúncias por meio do Disque Dengue 160 e pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde.